Vamos porra, vamos, vamos, caramba, não tem como começar esse vídeo de maneira diferente se não for vibrando, sabe? A gente pediu vibração dos jogadores, caramba, finalmente veio essa vibração, finalmente veio esse pulso, esse sangue no segundo tempo. Como é bom ver o Atlético jogando noites internacionais, noites de Copa, noites de Libertadores da maneira que o Atlético gosta de jogar, da maneira que jogou em Apoquindo, da maneira que jogou na arena e trucidou o gigante Boca Juniors, da maneira que, enfim, já eliminou Santos, já eliminou Chivas, já eliminou tanta gente grande por aí, sabe? Vai ter de frente com um gigante como o River. É esse o Atlético, mano, é esse o Atlético do segundo tempo que a gente quer ver. Pode notar 100% na questão tática, na questão do entrosamento, na questão técnica, mas é um Atlético com pulso. É um Atlético que vai lutar, vai tentar, vai chegar até o gol adversário, vai ser agressivo até o último minuto. Em alguns momentos vai dar, em outros momentos não vai dar, mas é esse o Atlético que a gente quer ver. Eu vou já mandar um salve para todos os patrocinadores, porque tem bastante coisa para falar sobre esse jogo. O Atlético ganha do Libertar e agora começa a sonhar não só com a classificação na Libertadores, mas também com a classificação em primeiro lugar, dependendo do que for acontecer na arena contra o Caracas. a gente bota uma pressãozinha no Libertar e é uma Libertadores que... Calma, deixa eu falar. Mandar um abraço para a KTO, mandar um abraço para a Evolução Pisos, mandar um abraço também para a United Gym, três parceiracias que a gente tem. KTO só usa o código lá, três pontos, que tem uma galera que vem usando e vem ganhando dinheiro já. E um convite também, virem membro do canal, se inscrevam aqui no Três Pontos, porque a gente está organizando uma peladinha do canal Três Pontos, eu tenho certeza que você vai querer participar do joguinho. Seguinte, rapaziada, eu odeio clichês do futebol, não gosto de clichês. Acho que o futebol se reinventa constantemente para a gente se apegar a uma frase criada em 1900 e bolinha. Mas desde que eu começo a acompanhar futebol, eu ouço que para River e para Boca, o campeonato recomeça quando mata-mata tem o seu início, a Libertadores recomeça. E eu estou achando que pode ser algo assim em relação ao Atlético. Não falando que o Atlético vai ser campeão, mas vai ser uma sobrevida, sabe? O Atlético gosta desse contexto grande. O Atlético gosta de jogar jogo grande. Independente se é um Atlético com seus personagens que foram extremamente vitoriosos, como Santos, Nicão. Mas é um Atlético que tem isso na sua veia, tem isso na sua torcida. A torcida do Atlético sabe como se comportar, mas uma bela festa da torcida do Atlético. O time gosta de jogar, a ambição do clube gosta. É diferente, sabe? É um Atlético que dificilmente vai entrar num mata-mata e vai ser humilhado. Óbvio que pode acontecer. Mas partidas como o Flamengo, partidas como o Libertar, partidas como o próprio The Strongest, mostram que a gente pode ter uma esperança de uma boa campanha. Óbvio, tudo depende da classificação, tudo depende de onde a gente vai terminar. Primeiro, segundo, quem a gente vai pegar no sorteio. Mas assim, gosto muito de ver essas noites de Copa do Atlético. Ano passado a gente já viveu grandes noites contra o Flamengo, o LDU, o Pé-Arol. Até mesmo a tarde que a gente viveu contra o Bragantino. E mais uma vez a gente bota um joguinho aí num jogo de nível legal, cara. O Atlético pegou um adversário bom. O Libertar não é um adversário fraco. Muita gente falando, ah, esse time do Libertar é horroroso. Não é um adversário horroroso, minha rapaziada. Tá longe de ser um adversário horroroso. É um adversário que tem jogadores com histórico europeu. Tem jogadores que ali já são prospectados por clubes grandes do futebol mundial. Não só do futebol brasileiro, como é o caso do Entizo. Enfim, é um time que tem jogadores como o Barbosa, que é um zagueiraço reconhecido na América do Sul inteira. E o Atlético não faz um bom primeiro tempo. Começando a falar do jogo. O Atlético tá longe de fazer um bom primeiro tempo. Um primeiro tempo que eu considero muito desconexo. Desconexo em relação a uma proposta. A gente não entendeu qual era a proposta do Atlético. Se era um jogo mais posicional, se era um jogo de mais transição, se era um jogo propositivo, reativo. Enfim, não tinha muita proposta ali. O Atlético chegou ao gol com alguns chutes de longe. Muito através da proatividade do Coelho. O Coelho se mostrava incomodado ali com a incapacidade do Atlético chegar ao gol adversário. Mas ficou muito nisso, né? Um lado esquerdo que teve alguns funcionamentos até acontecendo de maneira legal, de maneira harmônica. Mas um Abner que não tava tão legal no primeiro tempo. É um meio campo que tava um pouco vazio, sabe? E as coisas não aconteceram. O 0x0 era justo. Eu até comentei. Cara, o que tem que acontecer pro Atlético fazer um gol? Porque parecia que o Atlético ia correr 110km e esse gol não ia aparecer. Sabe? O Atlético tava realmente com muita dificuldade. Mais um jogo bem fértil do Pablo lá na frente. O Terence afundava muito pra participar ali mais da entrada da área numa entrelinha. E essa bola não conseguia chegar nele por causa das barreiras do time do Libertar. Então, você tinha seu camisa 10 bloqueado. Seu camisa 9 produzia quase nada. Seus pontas. Um jogava bem. Outro fazia um jogo de pouco diálogo ali pelo lado direito. Que foi o caso do Canóbio, né? Depois, quando o Kelvin, quando o próprio Terence começou a cair por ali, as coisas começaram a acontecer. O lado esquerdo tava até bem povoado com o Christian, com o Ávila, com o próprio Coelho. Mas o lado direito faltava alguém pra fazer essa conexão. Em alguns momentos, o Terence caiu por ali e conseguiu dar bons passes. Mas o próprio Kelvin e o próprio Canóbio começaram a se entender melhor. Sabe? No segundo tempo, o Gumoura cresce. O Christian já vinha fazendo um bom jogo. O Gumoura cresce na defesa. Você tinha um mico num nível bem legal, mano. Um mico num nível bem legal. A gente até ouviu falar pouco do Pedro Henrique, assim. Porque o mico tava entregando um baita de um jogo. E o segundo tempo, o Atlético melhorou. Esse meio campo começou a ficar mais povoado. O Gumoura aparecendo mais no jogo. Tentando buscar as costas dessa primeira zona de pressão. O Gumoura aparecendo um pouquinho mais à frente. O Gumoura que dá o passe pro Coelho arranjar aquela bola batida no primeiro gol. Foi o que eu falei, gente. É um Gumoura que a gente não pode limitar só a esse processo de desarme. Óbvio que o fato de ser um cara raçudo, óbvio que o fato de ser esse primeiro volante de combate, eu acho que eleva e eleva muito a moral do Gumoura com a torcida. Dá um destaque a ele ali no elenco, sabe? Mas o Gumoura que também sabe criar. E o gol do Coelho é um absurdo, assim. É um gol que mostra que o Atlético tem individualidade. Mostra que o Atlético tem jogadores que podem decidir que os reforços foram bons, sim. Muita gente já questionando a qualidade dos reforços. Os reforços foram bons. É, você tinha o Canob subindo. Você tinha o Coelho fazendo um golaço. Muito numa inconsequência que eu gosto desse cara que, olha, parte pra cima. Vai pra cima do adversário. O Canob participando melhor. Esgarçando a defesa dos caras. Mas por quê? Porque no primeiro tempo era tudo muito focado no lado esquerdo. No segundo tempo a gente viu as coisas acontecerem mais no lado direito. Então a defesa precisou fazer um balanço mais constante o tempo todo. Preciso marcar na direita. Preciso marcar na esquerda. É um Terence mais ativo. Voltando mais. Buscando o jogo, sabe? Um Pablo batalhando ali. Muito esforçado. Mas produzindo muito pouco. Um Abner cresce de produção também. Você vê um Kelvin participativo. Kelvin que vem numa sequência muito boa. Acho que a gente já criticou bastante. Preciso elogiar quando merece. Pô, que bom que a gente vê um Kelvin entregando. Um Abner sempre oferecendo apoio ali por dentro, por fora. Sabe? Então, é um Atlético que no segundo tempo fez por merecer o gol. No primeiro tempo eu confesso que eu não achei que merecia não. Mas no segundo tempo fez por merecer o gol. E acho que a gente pode falar que fica claro que falta confiança pra esse time. Depois do gol as jogadas começam a acontecer. É um Terence finalizando de fora da área. É um Pablo deixando de calcanhar pra um Terence quase chegar batendo. Quase fazer um golaço, sabe? As coisas aconteceram depois do gol quando rolou aquele respiro de alívio. E as coisas aconteceram no segundo gol. Fica muito claro que esse time é um time que se sente confortável na transição. É um time que gosta de recuperar. E é um time que gosta de acelerar. O gol, cara, foi uma jogadaça do Terence. Porque como eu falei, se mostrou muito mais participativo no segundo tempo. Sabendo a hora de temporizar certinho o passe pro Canóbio. E o Canóbio fazendo esse gol também que tira uma pressão. Algo que a gente já tinha falado ao longo da semana. O Canóbio pode ser esse cara mais próximo do gol. O cara da assistência, o cara do gol. Não precisa ser só o cara pra ficar cobrindo o lateral. Ser o dedicado, sabe? Ele tem capacidade de ser um motorzinho. Mas um motorzinho que entregue finalização. Que entregue gol. E eu acho que foi muito legal. Pra moral do Canóbio. Pra moral da torcida. Uma vitória considerável. O Atlético cria outras várias chances. Outros vários contra-ataques. Pedro Rocha desperdiça um. O Coelho desperdiça outro. Mas o saldo é positivo. O saldo positivo também pra Luiz Felipe Scolari. Que depois do intervalo o time volta de uma maneira completamente diferente. Uma maneira entregando mais, entregando melhor, sabe? Então, moralzaça aí pro Mr. Luiz Felipe. Que a gente criticou depois do jogo contra o Fluminense. Hoje foi muito bem a comissão técnica toda do Atlético. Entendendo os pontos que a equipe precisava melhorar. E a equipe melhorando-se. Vamos pro nosso top 5? Rapidinho. Quero que vocês deixem um top 5 aqui nos comentários de vocês. Número 5 eu vou dar pro Nico. Acho que o Nico fez uma grande partida. Eu sou um críticozinho do Nico também. Mas muito bem como zagueiro. Rápido. Porra, bom no jogo aéreo. Protegendo bem a área. Gostei muito do jogo do Nico. Qualifica melhor aquele passe ali pelo lado esquerdo também. Número 4. Vou dar pro Hugo Moura. Raçudo protegeu bem a área. Participa ali do lance do gol e tal. Acho que... Acho justo dar pro Hugo Moura. Número 3. Eu vou dar pro Christian. Acho que o Christian fez uma partida desde o primeiro tempo muito boa. Participativa. Pá, pá, pá. Número 2. Eu vou dar pro... Eu vou ser justo, mano. Eu vou dar pro... Número 2. Caramba. Eu tô muito em dúvida, mano. Eu vou dar pro autor dos gols. Número 2 pro Canob. Que não fez uma grande partida. Mas fez o gol. Então merece receber essa... Essa moral. Dois Canob alterãs aí. Vocês decidem. Número 1. Sem dúvida, toma com ele. Um jogador mais constante. Um jogador mais consistente. Que levou a mais perigo. E... E agora acho que o Vitinho, ele pode ficar, sim, preocupado. Importante os pontos começarem a margar gols. A gente vai falar isso depois. Tamo junto. É nóis. Obrigado pela moral de sempre, rapaziada. Deixa like no vídeo. Não esquece, não. Não esquece, não esquece.